E aí pessoal, beleza? O que que fala com vocês? É a Julieta Games e estamos aqui pra poder fazer um tutorial, beleza? Pra você instalar o seu G29 ou G920 com sucesso, sem problemas, beleza? Então, partiu, hein? Primeiramente, como eu já tenho instalado o meu volante aqui, ó, como vocês podem ver, está aqui, tá ok? Já tá configurado certinho, porque eu configurei ele, beleza? Ó, eu vou desinstalar o meu volante pra poder ajudar vocês, beleza? Então, esse aqui pra quem não sabe, pra quem não sabe, é o... deixa eu puxar a tela aqui É o Logitech Gaming Software, beleza? O HUD está aqui, ó Opa, abri errado O HUD está aqui, ó, beleza? Eu uso esse HUD aqui, só é usado, na minha opinião, pra poder trabalhar com o Force Feedback do volante, beleza? Então, aqui é usado pra você configurar o volante E... legal Então, vamos lá Vou desinstalar ele Vou aqui No painel de controle E vir aqui e desinstalar Aqui, ó Primeiro eu vou desinstalar o HUD, beleza? Lembrando, galera, que eu estou fazendo o vídeo na minha tela de stream, beleza? Vai estar aqui desinstalando Agora eu vou desinstalar o... Cadê? Aqui Vai fazer alguns barulhozinhos aí Vai rodar o volante Vai aparecer isso aqui na tela de vocês Aí você vai concluir, beleza? Agora, galera Eu vou pausar aqui pra reiniciar o PC E a gente vai continuar instalando o volante, beleza? Então, até mais E pessoal, voltamos, beleza? Agora vamos no site lá pra poder Instalar o volante Instalar o volante Achei o site aqui Vou puxar o site aqui pra vocês E galera, a primeira coisa que vocês vão baixar Vai ser esse aqui, beleza? Logitech G HUB, beleza? Então vamos lá Aqui está o mais atualizado, beleza? Detectamos automaticamente seu sistema operacional E agora vamos... Certifique-se se é 64 bits, beleza? Ou 32 Então Você clica aqui Beleza, galera? Peraí, deixa eu fechar aqui Discord Você vem aqui E vai no sistema operacional que você usa Beleza? Ele vai estar aqui Você viu A numeração do software aqui 20 20, 25 Aí você Ó Você sempre olha a data Beleza? Aqui está 2020 07 28, né? Aqui está A mesma versão, né? Que é a versão daqui Da de cima Então você vai lá e Aperta pra download Como eu já tenho aqui Ó Eu já tenho instalado aqui Então eu vou deletar Deletei E vou baixar novamente Aí eu vou... Agora eu vou pegar E eu vou... Vou aqui, ó Procura aqui Logitech Gaming Software Beleza? Aí você procura o aplicativo mais recente que tiver Entendeu? Ó Aqui tem o aplicativo É... 2018 10 8, né? Então você procura Aqui Se acaso você não... Só pra poder... Aqui, ó Viu como é que está? Aqui está 16, ó Vamos achar aqui um de 18 10, 8, né? Então vamos lá Aqui achamos uma aqui Então vamos lá 60... É Só tem 32 bits Beleza Então Vamos lá aqui E vamos esperar baixar Beleza Atualizou aqui Atualizamos aqui Então primeiramente Vamos instalar Esse aqui Beleza O... LG HUD Install Botão direito E... Executar como administrador Vai aparecer uma tela preta Pra vocês aí Porque pra mim Dá o aceitar aqui Beleza Agora vamos instalar Beleza Instalar E iniciar Vamos lá Beleza Beleza Aqui já está tudo ok Ok Então vamos fechar aqui Agora vamos instalar Aquele aplicativo Logitech Gaming Beleza Então vamos lá Você vê que essa é a versão correta mesmo Que é a mesma que você baixou Vem aqui Botão direito Executar como administrador Beleza Vai aparecer pra você apertar sim Você aperta Pra vocês a tela ficou preta Mas pra mim ficou É... Pra eu poder apertar o sim Beleza Então vamos esperar que ele instalar Agora Vou puxar ele aqui Que ele está na minha tela principal Agora eu coloquei na tela de stream Agora vamos aqui em seguir Seguindo Beleza Provavelmente ele vai rodar o volante Pra poder calibrar Acredito eu Não Não mexeu no volante Estranho Agora você Agora Você pega e Ó Primeira mensagem aqui Tá É Inicie o computador agora Beleza Então vamos lá Vou dar pausa aqui no download Quer dizer No vídeo Pra poder reiniciar o PC Beleza Você vai lá em concluir Tá ok Você vem aqui Concluir Beleza Eu vou Dar pausa aqui E pessoal Agora vamos ver Como é que ficou Então vamos aqui E vamos ver aqui Olha Já reconheceu aqui Beleza Então vamos aqui Pra quem quiser Mexer na parte do grau Do Mexer no grau Do volante Vem aqui ó Dá um clique Com o botão De esquerda do mouse E aqui está Os meus Perfis Beleza Aquela Não voltou do zero Porque eu não limpei O cache do computador Beleza E aí ficou né O Os meus perfis Aqui Tá ok Então pra quem já sabe Mexer com essa parte Aí né É Só Você Se você quer Mexer com Com o grau Do Por exemplo O G20 O Fórmula 2019 O meu Está com grau É 360 Beleza Aí vai de acordo Com o que vocês vão jogar Beleza Tô Lembrando que Você Você Depois que você Criar o perfil Você vem por exemplo No Dirt Rally Você clica No Dirt Rally E você vai lá E clica Com dois cliques No mouse No botão esquerdo Pra poder selecionar O grau No caso Dirt Rally Aqui está muito grau Então eu vou colocar aqui No Eu acho que Pra poder jogar Bem Não sei Eu vou ver se eu consigo Colocar Aqui ele no No 260 Beleza Posso estar errado Depois eu vou pesquisar mais Eu vou colocar o grau Certo Aí Beleza Então aqui vocês não mexem Vê pessoal Por que que está Tem que estar 10 também Peraí Está errado aqui Está 100% Tá certo Então se acaso Aconteceu comigo Agora aqui De Estar no 100% Dos perfis Você muda pra 10 Aqui tá Então é isso galera Espero que você tenha gostado Dessa 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 Dessutorial aqui Igual gostei De estar Gravando pra vocês Aqui Beleza Não esqueça De seguir o canal Na Na Twitch E se inscrever No canal aqui No Youtube Beleza E galera Tamo junto Acabei de fazer Uma live De Call of Duty Pra vocês Pra você Que não assistiu Está aqui no canal Beleza A live que eu gravei Com o Com o camarada meu O Vinicius E o primo dele Fernando Beleza Se vocês quiserem Pode ir lá No canal deles Beleza Delta Fleck Dá uma moral pra eles Lá no Facebook Eles não fazem Do vídeo No Youtube Beleza Só eu No caso Entre nós Aqui Beleza Então Vamos lá E também Vem aqui Dá um like Na live No vídeo Na live E faz um Torpeio Pelo canal Beleza Fica com Deus E até mais E falou Tchau 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 Tchau